Olá a todos, daqui da Lúnia para um novo vídeo e hoje, obviamente e novamente no Universalis, não neste chário, estava aqui a dar uma opadazinha e malta, a verdade é que estou aqui a gravar um clipe e pensei, por que não, gravar um let's play. Ok, estou sem a faixa no Zayden, não me perguntem porquê desta estupidez, por isso é que estou a sacar menos na gruta. E, maninho, tu neste vídeo vais ver quanto é que o Zayden saca nas metings dos mapas de 90 para cima e vais também perceber que já estou em 95. É verdade, está quase, 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 vamos agora ocupar aqui em vídeo para 95, eu vou gravar também para o vídeo porque vai sair sim uma mixtape de nível 50 até nível 105 ou 100 ou 95, estou para ver ainda. Diz-me aí tu nos comentários, tu aí que jogas e já estás nível 100, 105, etc. Diz-me bem, se já viste o meu vídeo dos registros de equipes, se não viste ver, a minha pergunta é, dado o que eu tenho neste jogo, consideras que eu devo ir para 100 ou 105 ou 95? Eu estou a pensar a ficar a 100, não 105 porque não há nada que me prenda para usar 105, a não ser que me meta uma arma que tenha que usar a este nível ou me meta então o Sintas Almas, quer dizer, o Sintas Almas nem sei se é 105, se calhar é 100, é capaz de ser 100, é. Mas pronto, eu ia para 100 porquê? Para usar o Elmo de 100 e o Sintas Almas para ter mais monstros, ok? Agora, para já 95, para já, vou parar aqui, depois já até posso estar a upar, não sei. Mas já, vamos então upar aqui o Zayden para 95 em Let's Play e, obviamente, vou gravar a parte, vai sair um clipe também para usar mais tarde numa mixtape, por isso eu vou dar aqui uma upada rápido, estou aqui todo podre, nem sequer trouxe a faixa, não sei o que é que se passou, pá, como podem ver, está muito, é Ganda Lion Vite, é isso mesmo, está aqui a malta toda a PT a voltar, como podem ver, vê-se muita gente na gruta, apesar de o PT ter mais lojas, o Kappa está a ficar com mais lojas ainda agora, não com o PT, mas está a ficar com muita loja mesmo, aquele tipo de lojas que para mim é, tipo aceitável, que é muitas mesmo, e não é só isso, eu vejo muita gente em mapas estranhos, não sei a H2 no meio da gruta, não sei a H3 no meio da gruta, necessidade de dois, às vezes também vejo, vale, etc, estou a ver pessoas mesmo a começar a jogar o que nos jogavam antes e estão a jogar agora, e estou satisfeito com a situação, é verdade, sim senhor. Bem, agora vou tentar então upar num instantinho, e já volto aqui a ligar, estou comandar do Herói, como é óbvio, para ajudar aqui no processo, não consegui o padrão de fim de semana, portanto hoje consegui o par de 78 até 92, ontem, desculpem, e hoje acordei e já é de manhã, e hoje consegui o par o que falta. Tive o par em autocarça agora para 6%, e agora vamos acabar então nesta sala, que é uma sala que eu vos recomendo, para quem não tiver, ok, deixa-me só apandar aqui um pouquinho mais rápido, malta, neste let's play, também quero ver, ah, não, 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 malta, neste let's play vou também abordar o facto de eu estar a acabar o quê? A missão do biólogo, as mármores de gelo, e vamos estar a fazer testes de danos nas metings 90, seja da venosa, da faixa, da alquimia, tudo junto, com um pet, pá, o char não está perfeito, já sabemos todos, vamos já, mas vai estar menos imperfeito que o biólogo, ok, isso é o que importa, e obviamente 50 valor de ataque dá toda a diferença, vamos lá testar aquilo depois, estou bem-me contente e ansioso e chitado. Podem ver, estas salas estão sempre ocupadas, sempre. Olhem só, estas aí tendo a entrar, entrar aqui na conta e estar a nível 90 para cima já me dá aquele, hum, é bom, é gostoso, é gostoso, praticamente em 32 dias, claro que não joguei 32 dias, não é? Seguidos. Pessoal, esta sala aqui é boa porque eu pessoalmente adoro esta sala, hum, porque é uma mistura de vermelhos com os mobs do início da gruta, ou seja, tem aqui algumas místicas, como magistradas, e não tem capitães, por isso espalto ao caso é das melhores salas que pode haver, eu agora estou podre, acho que estou sem alquimia, estou sem a faixa, estou sem os fatos do lightning, etc, estou sem pote verde e roxa, por não vou estar a usar agora por um bocadinho, hum, por isso sim, estou algo rasco, é verdade, botou um par aqui num instantezinho e já volto. Sempre a apanhar esses ítems rasquinhos que grão a grão este chagulinho ao papo, e este petzinho está 83, hum, e já falo sobre ele, já pujo obviamente enfurecido e perfuração, não é verdade? Estamos a quanto por cento? Isto é um momento para gravar, isto é um momento importante para mim, pessoal, 95, 100, 105, são muito mais importantes do que 75 e 55, como é óbvio. O dano, agora pensem, estou sem a faixa, que tem 12 anos médio, tudo bem, estou com o andar do herói, está a dar 13k para jesite, meu pai, 6.7 normal, aqui me ligado assim senhor, está mais 4, normal, é uma mítica normal, eu durava até já excelente, mas isso aí é mais tarde, incrível este ano. Pessoal, estou com um pet, como é óbvio, estou com a devolta de ataque na armadura, estou aqui com as pedras todas fodidas, pensei que estou a levar a dano, estou aqui a dar umas umas obras no char, mas sim, vamos para a malta, 95, e aí está, Zayden, a nível 95. Estão esperado, ainda há uns meses atrás, a nível 50, todo mamado, até que mamei com um sermão do Sadr, e acreditem isto, já não é, nem nunca foi, desde o global, puramente parceiros de jogo, nem eu, nem muita gente da guild, como é óbvio, mas em questão do Sadr, que foi a pessoa que continuou mesmo depois, mais gente continuou, mas eu ausentei-me, tal como muita gente, e o Sadr manteve-se, e ele obviamente teve um momento de tristeza, porque a malta toda que estava com ele no início não estava com ele no fim, e depois ver-me a voltar e estar sem a visão clarificada e focada no que é importante, levei um sermãozinho, nada de agressivo, mas uma boa troca de palavras sinceras de, pelo que andas a fazer, tipo, não é isto que tu queres, é puxar pela minha pessoa, pelo que eu realmente já fiz, e quero fazer no meeting, pá, e obviamente valou a pena, eu acho que ele está a perceber, e é uma das pessoas que agradeço, ele e muitas outras pessoas, que também mandavam mensagem em redes sociais, para eu estar mais ativo, que eu estive um bocado desligado mesmo, por muitas situações complicadas na minha vida, como já falei em vídeos anteriores, foi um ano complicado de 2019, onde perdi muitas pessoas mesmo, e foi assim de rajada, nunca tinha sentido o que é perder a alguém, e foi assim mesmo várias, foi complicado para mim, malta, mas pronto, estamos aí, e acreditem que quando é posto em causa por amigos, ou até por comentários, ou até pessoas falarem em streams, não vou dar a nomear nomes, é uma coisa que me dá realmente muita força, eu motivo-me pelo mal, infelizmente, e quando sou alvo de alguma coisa, ou dúvida, ou gozo, acreditem que a minha melhor versão saia de cima, pá, e só tinha a agradecer a quem me apoiau, para voltar a dar o melhor de mim, isto é só um desabafo, pequenino, pá, agradecer a toda a Guilda Plague, que é uma malta incrível, uma malta genuína, uma malta que, bastante brincalhona, mas bastante amiga, acima de tudo, não só pelo jogo, sem qualquer tipo de ganância, que gosta de conviver, gosta de partilhar o bom do Matching 2 em conjunto, e sem dúvida se és uma pessoa que te considera um bocado como nós, estás convidado a estar aqui nesta grande comunidade de PT's, passando aqui a falar da Plague, e já falo sobre, malta, este vídeo vai ficar com 15 ints, já sabem como é que funciona, não é? Pois já saí da gruta, calma, não vai sair no meio da gruta, já agora, pois já falo do pet, mas, e dá de comer ao petzinho, é verdade, aqui naquilo, malta, temos então o Saler a 116, o God Super, que também foi uma das pessoas que ficou alasente, já está a nível 100, Lioned Byte está a voltar, ganda máquina, isto é a ninja da mulher do Saler, ganda mulher do Saler, esqueci-me do nome, sorry, ganda Andrei é isso, ganda Zé, meu, o Zé já está comigo há muito tempo, já é uma pessoa que conheço de infância, do infantário, apesar de pouca lembrança ter, mas depois reencontrei também no secundário e jogamos meting desde sempre, foi ele o original criador do Talunia, onde começamos a jogar juntos, portanto, o nome Talunia vem da cabeça do Sr. Zé, Sr. Mindseek, malta, ele também vai fazer umas mixtapes, vou-vos passar a dar mais tarde, temos aqui também Killshade, que também regressou, penso eu, Bengavoy, Bengavoy é uma das grandes promessas aqui da guild, que na altura também veio assim do nada, malta, ficou a 75, começou a fazer, a apetar os eventos aqui, ali, nananã, ele está a nível 100, e acreditem, isto não é, não é, tipo, ai, o Talunia diz, não, nós estamos a mostrar, o Saller mostra, o pessoal mostra, eu vou mostrar, e, tipo, a guild em si, a mentoria que o pessoal, um bocado de todos, absorve, a minha mentoria, a minha experiência daquele, da colá, faz diferença, e o pessoal está a ter resultados. A capa 47 é o grande da SIG, está a nível 75 já, é o truco, os gestos, infelizmente já não está a jogar agora, espero que ele volte, Tundarina, deve ser a chama de alguém, temos aqui o Gonçalo, que ele tinha deixado, chegou aqui a nível 75, bastante rápido, depois deixou e agora está, é upá para 90, já sabem, nunca ficar 75 é sempre ir para 90, malta, e acho que é fixe falar aqui um bocado da malta, acho que é fixe para vocês conhecerem aqui, é família, temos aqui, obviamente, chars, drop, ramassade, tem molfos, é o dropper do Saller, mais droppers, buffer do Saller, o of Zeus, um novo jogador, que é Shaman, uma grande promessa, grande máquina, força, mano, Gendry, começou há pouquinho tempo também, está a nível 100, incrível, temos mais quem aqui, deixa-me ver assim, se eu passar aqui alguém, isto aqui tem muitos droppers, ó, Groove Shark, também é aqui, uma pessoa da minha cidade, grande máquina mesmo, 115 já, Dry Rise, que também é o Groove Shark, também são dois chars de nível alto, Swiss Man deve ser um 1, ok, deixa-me ver aqui malta, temos aqui a grande Roxy, neste caso o Roxy, que é uma super grande jogadora, grande pessoa mesmo, já foste igual, sentiu, grandes máquinas mesmo, Kangaskhan, este cão é um cão que anda por aí, Omnifico, o Gundamarko, também aqui já a voltar ao jogo, e sinceramente, a pica, apesar de não ser algo que a gente usa, é uma palavra que a gente não usa, a pica vem também do jogo, não só do Metting, mas vem conforme a energia humana, neste caso toda a gente aqui a dar, ai falta o Impact Fearne, que ele está no Jesus, que é o grande Saldero, que é uma pessoa bastante chegada já a mim, portanto manos, agora só falando aqui do pet, já temos aqui o petzinha, é verdade, olhem só, já pus o Enforecido, que dá toda a diferença, dá 12% de ataque mágico barra corpo a corpo, e temos aqui 11 de furar da perfuração, obviamente quero pôr isto até 90, esta é uma novidade que eu também queria falar neste vídeo, e vocês vão ficar um bocado à toa com isto, lembrem-se perfeitamente de eu ter dito que este pet era Type 6, não era verdade? Ora bem, vamos lá ver então, isto aqui é um Type 6, ok, lendário, forte, pá, excelente, dois slots, um, podia ser pior, ok, como, engulo com facilidade com um bocadinho de água e tal, o que é que eu vou fazer? Este pet fica a 90, ok, e fica para o char, que é o Brain Seek, para usar, enfim, para formar para toda a conta, para dar um boost a toda a conta, seja de capas, de luvas e aneis. O que é que acontece? Vejam só o quão incrível isto foi. Eu na tumbla, aliás, posso um vídeo sobre a minha tumbla, um geral da minha tumbla, ok, a ver se vocês gostam disso, é fixe também reunir e ver o que é que dá, o que é que não dá, se compensa ou não compensa, essas cenas e tal, gosto sempre de fazer uma coisa diferente e tentar abranger no máximo de lags a nível de visões de conteúdo que eu possa passar, visões que eu possa passar sobre algo, ai vale a pena ou não, isto, aquilo, coisas que se calhar não são tão comuns, e achei que era por bem juntar tudo, apesar de não ser grande coisa, ou assim não ficam ricos, mas é sempre bom. Temos aqui então o quê? Uma coisa engraçada, que é um pet type 6 melee. Todos os pets mexeram na tumbla, foram para o quê? Seis ou sete do melee, um deles é type 6. Um deles é type 6, e porquê melee? Eles não têm entre 1 a 12 dias, este aqui acho que tem tipo 12 dias, ok, brutal mesmo, que é o arrasador, é o Sostrova. Temos aqui um empadão, peço desculpa pela merda deste nome, quer dizer, até está cute, até está diferente. O empadão, vai ser Gundamag. Os meleys, normalmente têm entre 15, não sei, salvo erro, alguém com salvo erro, entre 15 a 30 dias, sim com 22, 23 dias, brutal, é para ocupar nos snacks de proteína, pá, com o pantolino na prosa já que era, mas sim. E pronto, além de terem mais dias, os meleys ou o Hydra, têm 3 slots, portanto, como deve imaginar, eu estou mesmo contente, não é? E agora, ao que importa, só dar aqui a alimentação neste parvalhão, vamos lá, e vamos testar os danos. Também quero ver se já dá para entregar a missãozinha, malta. Por aqui, isto, tal, tal, tal. Ah, devo informar-vos de uma coisinha, já vou de armazém, vocês vão ficar bastante estupefactos. Uma habilidade, vamos lá, isto são cenas que se iram na tombola, macaco na tombola, o que é que eu vim a fazer aqui? Esperem aí que agora deu uma branca. Ah, malta, 39 de ano médio na gruta, ok? Quase 40. Isto é brutal, isto é brutal porque eu mais 6, fui mais 4, não me custa nada, até mais 4 com os pergas que não falham, que é aqui os ferros mágicos. Pessoal, depois mais 6 meto com pergas normais, ou pergas tipo daqui da caixa. Fui mais 4, no processo vou pando, vou metendo pedras, caso suje, meto mais 4, bota suje, já meto mais 5, e acreditem que ainda faço aí uns 4 onzinhos assim, ó, e gasto só 50, é um bom profit, é tipo uma revenda, é investir para ter um lucro. Neste vídeo era só para mostrar mais esta venosa, o pet, o par, falar um bocado também da guild, que já estão nos reds, manos, as coisas estão realmente a acontecer, e espero que estejam tão a utilizar mais quanto eu, como sempre. Se não és inscrito e inscreve, máquina, isto aqui vai ser uma saga mesmo por demais, e deixa já o teu like, acredita em mim, é uma coisa que motiva genuinamente de coração, não perdes nada, eu não ganho muito com isso, não ganho mesmo dinheiro nenhum, e acredita que jogar matting em si é despendioso, gravar também, editar também, eu faço isso por gosto, porque adoro mesmo o jogo, adoro o que faço, adoro transmitir a minha evolução, etc, e realmente eu acho que não custa nada, então agora vamos fazer o que importa, que é tentar perceber se realmente já podemos entregar o biólogo. Não tinha que o elixir, calma, eu acho que tinha aqui no armazém, mostra, tenho aqui algumas crias que eu comprei, só assim de sacanagem, malta, caso eu acabar preciso, tenho aqui um pet no yes, de 15 dias, que tal mesmo que este, boa, saímo na tumbla, pedrinho de ferreiro, faixa 10%, é verdade, epá, está-me a apetecer abrir, opá, não sei, eu ando com falta de vontade de juntar draconis, sou-vos sincero, portanto, já, está-me a apetecer juntar aqui algumas, deixa eu lá ver, tenho aqui uma rara e uma antiga, acho que é fixe para o vídeo, vamos lá então, meu, vamos lá fazer isto assim, rapidinho, só tentar sacar aqui uma lendária e uma antiga ou o que seja, falhou, filha da caixa, vamos, não custa nada, é tentar mais ou mais vezes, ok, esta não vai dar, pronto, ainda rubi, temos aqui duas raras, precisamos fazer aqui mais, bora, 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 boa, não falhes, ah, tem aqui uma lendária rasca, quero fazer mítica, aqui jade, caca, temos aqui uma lendária para fazer mítica e uma antiga para fazer lendária, e com caralho, o que é que vocês acham, será que consigo safar mãos, o que é que será que vai acontecer aqui, boa, acerta por favor, boa, uma antiga, valeu a pena já, desafida talvez, ok, aqui compensa temos uma rara e uma talhada, vamos lá fazer então aqui, nice, falhou, ah, e agora aqui, vamos lá ver, bem suscetível, bem suscetível, falhou, ai caralças, tinha aqui uma antiga, fazia já uma coisa, uma lendária, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, falhou, ok, aqui, perdeu, rubis, temos aqui mais uma rubi, malhão, ok, temos onyx, vamos, acerta, please, nice, acerta, ah, ai manos, este vídeo vai te estender um bocado mais, não é só os danos, agora eu vou buscar mais draconis que o Arthur com a pesada toda, cara, vamos lá então aqui, ah, ler, ler faz falta, ler faz bem, ah, aurinha e raivazinha, falhou e uma raiva, não temos aqui? Ah, acera, tranquilo. Por este vídeo fica então feito o facto de termos entregue a missão do biólogo, concluímos os mármores e temos o valor de ataque extra, agora, vamos já testar os danos no próximo vídeo então, ah, no próximo vídeo também quero fazer aquela faixazinha, ah, ver se consigo pôr algum update, começar a upar aqui algumas cenas tipo isto, ah, os sintas almas, os brincozinhos arranjar aqueles que também tem o DMzito, ah, enfim, começar a cozinhar um bocado melhoramentos, fazer alguns bosszitos, farmar aqui nestes mapas, no próximo vídeo fazemos tudo o que falta fazer neste vídeo, portanto, lembrem-me aí nos comentários, caso eu me esqueça. Para concluir, entregamos então aqui primeiro o ramo, só aqui em vídeo e ver se ele acerta, obviamente vai acertar, não é? Ganda, ramo de zélkova, faltam 24, agora vai ser mais duro, em princípio vai demorar até 20 de fevereiro para ir, mais coisa menos coisa. Mas aí, isso, malta, vai ser uma continuação deste episódio, ah, vou tentar gravar daqui a algumas horas a continuação, coisas novas que eu faço, coisas que não fiz neste vídeo, ah, e destaquem os pontos que me faltaram a fazer neste vídeo, para não me esquecer mais uma vez. Então, a minha parte de tudo, vemos numa próxima, neste caso, vai ser em breve. Pera, 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 por aqui só um vídeo por cima do vídeo, um à parte. Maninho, estou aqui a pensar-vos uma coisa que é, vocês, obviamente, põem like se gostam, mas obviamente muita gente também se esquece. Quero fazer aqui uma coisa com vocês, interessante para mim, para vocês, para toda a gente, que é, não é meta de likes, é sim uma maneira de vocês conseguirem que o vídeo saia mais rápido ou não. Obviamente, isso vai me ajudar bastante e a vocês também. Eu vou fazer aqui uma coisa muito simples, a partir dos 100 likes, o vídeo demora. Nem todos os vídeos vão ter isso, este aqui em questão tem continuação, portanto, eu vou fazer o jogo que é, vocês vão conseguir escolher quanto tempo é que demora a sair o próximo episódio. Isto é, vou pôr aqui na tela, com 90 likes, sai daqui a 3 dias, com 120, sai daqui a 2 e com 150 sai amanhã. Portanto, amanhã 150 likes, sábado 120 e se fizerem no domingo 90 likes. Portanto, vocês conseguem decidir por vocês, lá está, conforme vocês gostam, conforme vocês também querem ver ou não, decidir então qual é que é a velocidade com que os meus vídeos saem. Acho que é uma coisa interessante a fazer, portanto, fica já aqui a dica. Até já. E quantos mais likes o vídeo tiver, já sabem, mais rápido sai. Isto é mesmo verídico, portanto, o gozinho, o gozinho disso é grátis. Ok, fico bastante contente, bastante satisfeito. E é isso, malta. Vê-nos-me na próxima. O presente foi meu, meu nome é Toluno, fiquem bem. Grande abraço.